Oi, oi meu povo! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, gente, eu vou organizar a minha penteadeira junto com vocês. Então se você quiser conferir, é só continuar assistindo esse vídeo. E como eu falei para vocês, eu vou organizar a minha penteadeira no vídeo de hoje. Já vou pedindo para vocês ignorarem a zona, porque eu tive que tirar tudo de dentro da gaveta para o meu pai arrumar a corrediça que tinha ficado ruim. Para quem não viu também, foi eu e o meu pai que fizemos essa penteadeira aqui, gente. Ela foi feita no DIY com o meu antigo guarda-roupa. Vou deixar o link aqui nos cards, caso vocês queiram ver, tá? Olha, gente, essa é a situação da minha penteadeira. Eu aproveitei a situação de tirar tudo de dentro da gaveta e já fui deixando entulhar tudo aí para eu gravar para vocês. Então vocês ignorem esse fato, porque não é de costume ela ficar assim, hein? Ó, como eu disse para vocês, eu tirei tudo da gaveta para o meu pai arrumar para a minha corrediça que tinha ficado ruim. Ele já arrumou, então agora eu vou limpar ela e vou arrumar junto com vocês. Não tem coisas para eu tirar, gente, porque eu fiz um vídeo para o meu TikTok destruindo todas as minhas maquiagens vencidas. Então se você ainda não viu, vou deixar meu arroba aqui para vocês irem lá conferir, tá? Inclusive eu vou aproveitar que eu vou limpar e separar todos os produtos para mim anotar também as coisas que eu preciso comprar. Vou começar tirando tudo de cima dessa penteadeira. Vamos desentulhar isso aqui, que a situação está crítica. Vamos desentulhar isso aqui. Já tirei tudo da penteadeira, gente. Agora eu vou limpar com esse lustra móvel aqui a parte da madeira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Gente, já limpei a penteadeira. Penteadeira com esse lustra móveis aqui, ó. A parte de madeira eu limpei tudo com ele. Ele é bem cheirosinho. Eu gosto muito desse aqui. E as moixinhas que não saíram, gente. É porque é defeito mesmo, né? Porque como eu falei, foi a gente que fez. Então esses risquinhos assim não saem. Mas tá bom. Ela ficou bem limpinha. Agora eu vou começar a colocar os organizadores de acrílico. E aí Eu posso te ver. 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 o 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 que é isso? Meus acessórios eu não tenho onde guardar, então eles ficam nessa caixinha aqui, que não tá muito bonito, fica nas embalagens, ó, das marcas, mas por enquanto eu não tenho onde colocar, em breve eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês, comprando, né, decorações pra penteadeira, decorando o quarto, aí isso aqui vai mudar, aguardem. Tô quase terminando de organizar, mas ainda vou precisar lavar os pincéis e as esponjas. E gente, isso aqui são as maquiagens que eu vendia na minha lojinha virtual, e eu tô pensando em voltar a fazer o kit das engajadas do mês, o que vocês acham? Eu vou ver aqui se tem alguma maquiagem que eu quero, que eu preciso, porque eu ainda tenho bastante produto que era da minha lojinha, ó, e eu vou montar uma caixinha pra seguidora que mais engajar no meu Instagram, aqui no canal, pra ganhar uma caixinha dessa. Vou montar e mostro pra vocês. Olha, gente, essas são as coisas que eu ainda tenho, ó, da minha lojinha virtual que eu falei pra vocês. Aí eu montei essa caixinha aqui pra seguidora engajada, ó, tem delineador, tem rímel, quer dizer, vou colocar um delineador aqui. Tem delineador, tem rímel, tem lápis de boca, tem brinquinho, esponjinha, e essa necessaire aqui também, ó, então se você quiser concorrer, tá, ganhar essa caixinha recheada de mates, é só vocês me seguirem lá no meu Instagram, comentar nos meus vídeos, responder os stories, sempre interagir lá, que eu vou escolher a seguidora mais engajada pra levar esse kit de make. Resolvi tirar essa caixinha, gente, e vou deixar os acessórios só dentro dessas sacolinhas aqui mesmo. Ficou mais bonitinho. Agora vamos lá lavar o pincel e depois eu mostro pra vocês o resultado final. Ó, eu vou ficar com esses produtinhos aqui, um lápis de olho, um de boca, um delineador e uma banana, e um pó banana. Então vou guardar aqui, e aí depois eu só compro o que ficar faltando, né? Ó, gente, agora eu vou descer com os meus pincéis sujos, esponjinha, e vou lavar com esse shampoo higienizador de pincéis aqui, ó. Eu comprei em lojinha de maquiagem e ele é muito bom. Então vamos lá, eu coloquei nessa toquinha aqui pra poder ser mais fácil de eu levar. Então, gente, já vim aqui pra pia do banheiro, e como eu falei pra vocês, eu vou usar esse shampoo higienizador aqui de pincéis e esponjas. E depois eu vou colocar os pincéis pra secar aqui na toalha. Então vamos lá. A river is calling, saying I love you forever, we can make it together, hey, we can make it together. We can make it together, if we try. Ó, gente, pincéis devidamente lavados, as cerdas ficam bem limpinhas, ó, e muito cheirosa. Esse champuzinho aqui é muito bom, gente. E o cabo eu não lavo, gente, eu coloco eles pra secar assim, de ponta cabeça, pra não correr o risco de entrar água na parte da madeirinha, tá? Então o correto é deixar eles secar assim. E a parte do cabo eu vou limpar depois com paninho com álcool, tá? E as esponjinhas eu fervo água quente, deixo elas fervendo e enxago com água e sabão. Ó, o mesmo sabãozinho. Se você não tiver esse champuzinho, pode ser champun neutro. Peguei aqui o fogo, aí eu coloco com sabão, deixo ferver e depois é só enxaguar. Ó, gente, aqui estão todos os meus calçados. E aqui estão os calçados novos, que eu vou colocar na prateleira também. Já limpei a minha estantezinha, ó. Eu comprei essa estantezinha na Shopee, inclusive, se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Aí eu vou agora só organizar todos os sapatos. E é isso, vamos lá. Tirar esse aqui, ó, novinho. Vou dar pra minha irmã. Fora os outros que eu tirei também, mas esse aqui eu acho que a minha irmã vai querer. Aqui vai ser as coisas que eu vou tirar da penteadeira. Isso aqui não tá funcionando mais, acho que a Ravizinho quebrou. E isso aqui eu vou guardar em outro lugar, porque é muito grande. Então eu vou tirar esse lixinho e venho mostrar o resultado final pra vocês. Ó, gente, esse foi o resultado da penteadeira organizada, ó. Deixei aqui meu espelhinho, aqui os pincéis já limpinhos. Aqui ficou meus acessórios, que como eu falei pra vocês, eu ainda não tenho um porta-joias, né? Aqui ficou todos os meus cremes e produtos pra corpo. Aqui eu coloquei cotonete e algodão. E aqui ficou meus produtos pra rosto. Só ficou aquele ali de corpo, porque não coube ali na outra bandejinha, ó. Mas ficou tudo arrumadinho. A gaveta eu organizei assim, ó. Coloquei aqui base, bruma, corretivo, lápis e delineador, batons, gloss, rímel e esponjinha. E ali ficou pó compacto, iluminador, contorno. Então esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gosta desse tipo de vídeo, já avalia clicando em gostei. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E me sigam lá no meu Instagram, que é arroba.coemai. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.